Aqui é a casa do vizinho, né? Lá é a casa do meu sobrinho que tá construindo. Graças a Deus. E aí tá o nosso cantinho. Vamos lá? Vou entrar aqui. Tem que dar uma podada aqui nessa planta. Tá cheia de formiga. Esse dia eu dei uma limpeza aqui no solo dela. Aí, pessoal, como é que tá o pezinho de manga? Teve uma vez que já tava quase dando manga. Eu coloquei um remédio aqui. Acabou com os brotinhos. Olha que lindo. Cheio de broto aqui. De manga. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver umas cobrinhas aqui, umas bonitas. Bem pequenininhas. E a gente pisa sem perceber. Olha, tá vendo? Graças a Deus. Glória a Deus. Olha como é que tá. Ô, Glória. Eu acho que vai dar bastante manga aqui, pessoal. Olha. Tomara, né? Seja o que Deus quiser, né? A natureza quem manda é Deus. Às vezes dá, seca, cai. Que Deus se preparar tá ótimo, né? E a bota, ó. A gente bate, porque pode ter algum bichinho dentro, com esse frio, né? A bonita pode querer entrar. Tá meio boi desse chapéu aqui, mas é só mesmo pra não pegar no som. Eu esqueci a comida do peixe. Mas eu trouxe umas cascas de banana, algumas coisas assim. E eu vou tentar colocar umas casquinhas de banana pra não deixar sem colocar nada lá. Porque eu esqueci a ração do peixe. Eu vou ter que trazer o saco e deixar aqui, em algum lugar. Vou mostrar pra vocês a minha pitaia que eu plantei. Olha, pessoal. Plantei a pitaia. Tem três pés de pitaia aqui. Esse aqui pequenininho. Aqui. Esse aqui, ó. Pequenininho. Esse aqui já é o maiorzinho. Esse aqui é um grande. Botei bastante estrume. Fiz ali um buraco legal. E plantei. Demora um ano pra dar. Vamos ver. Tomara Deus que dê. É o lixo que eu juntei. Né? Pra fazer adubo orgânico. Esse lixo aí. Aí eu tô capinando aqui, pessoal. Pensa no monte de dia que eu tô pra capinar isso aqui. Porque a gente vem um pouco sempre na parte da tarde, pessoal. Mas a noite começa a entrar rápido, né? Aí eu vou fazendo devagarzinho. Mas já dei uma adiantada boa. Aí juntei esse lixo todo. Tá aqui. Eu tirei daqui, pessoal. Dessa área aqui. Olha como é que tá essa plantinha aqui. Meu esposo gosta muito dessa plantinha. Vermelha. O jasmin também tem que pôr alguma coisa pra ele florir. Tá meio... Meio feio, né? Meio que secando. Meu pé de cajá também tá feio. Com as folhas secando. Eu não sei se é o frio. Eu acho que é o frio. Mostrar o pé de maracujá. O pé de maracujá eu tenho que limpar em volta dele. Tá bem desenvolvido. Maracujá gigante. Os pés de coco. Tá vendo aquele pé ali de coco? Eu limpei em volta dele. Não tá nem dando pra ver direito porque tá sujo, né? Em volta. Eu tenho que limpar. Aquele ali também ficou meio enganenado. Mas eu limpei em volta. Tirei aquelas folhas, né? Pé de banana também. Tava meio feio. Essas batata doce. Eu creio que tá dando porque tá cheio de flor. Assim, ó. Batata doce. Dizem que quando começa a dar, é porque tem batata embaixo, né? Aí meu esposo vindo, ele vai ficar feliz em poder colher. Porque foi ele que plantou essa batata doce. Bom, pessoal. Como eu esqueci a ração, eu vou levar essa aqui pra botar lá. A minha bolsa preparada. Vamos lá pra baixo. Vamos embora. Então, meus amigos. É assim que eu ando. Previnida com o facão na mão. Sempre na mata, né? Pra abrir um caminho. E é isso, pessoal. E esse pau aqui já é pra espantar. Porque você bate no chão assim. Se ela estiver em algum lugar, ela já vai correndo, né? E essa ruazinha aqui, pessoal. Que vocês estão vendo, tipo uma ruazinha aqui. Meu esposo, quando ele vem aqui. Ele vem e dá uma geral. Olha. Aí aqui, é o outro lado. Aqui, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó. Um pouquinho desse perfume aqui, em volta do lago. Pra dar uma proteção. Tá? Não vem bicho pra cá, capivara e outros bichos. Porque o perfume ajuda a espantar. Aí, ó. Abri ele aqui. A gente vai pingar uma gotinha aqui, ó. Ó. É só mais gotinha. Porque ele é muito forte. Aí coloca um pouquinho aqui também. E é isso, minha gente. Eu percebi, pessoal. Que ainda tem umas... Umas... Umas pegadas aqui de bicho. Eu coloquei da outra vez. Mas como choveu muito, né? É isso, meus amigos. Choveu muito. Eu não tô vendo mais, assim, barulho de bicho, de peixe aqui. Tinha muito peixe aqui. Mas os bichos, garça, pato do mato. Estão vindo sempre aqui que eu vejo... Os rastros deles, né? Agora eu vou ali atrás, olhar o pezinho de quiabo. Vou levar vocês comigo. Vamos ali olhar. Aqui, pessoal. Eu tirei... Meu esposo deu uma limpeza aqui em volta. E eu tirei... O... O arrastão que tava ali atrás. E também dei uma geralzinha aqui. Arranquei uns pedaços de... Árvore que tava caindo por cima... Do lago. Ó, esse dia eu vi uma cobra. Embaixo desse sombrite aqui, ó. Que meu esposo deixou aqui. Uma cobrinha pequena. Mas tinha mais de uma. Então eu tenho que bater bem aqui. Porque... Se tem a pequena, a grande tá por aí, né? Ó, pessoal. O pé de abacaxi. Ele tá bonito. Em breve vai tá dando abacaxi aqui. Tem que molhar eles. Eu mexo assim, pessoal. Com pau. Com medo de pisar em alguma coisa. Isso aí é gavião, pessoal. Que é a parte dos fundos do terreno. Essa qualidade de quiabo. Tem alguns ali também. Eu vou colher tudo pra levar. Olha que bonitão tá esse aqui. Olha. Vou colher. A maré tá bem alta. Pessoal. Não, não tá não. A expansão minha. Tava alta, mas já baixou. Água vermelha, né? Então é isso. Deixa eu colher ali os pés de... Uns quiabo aqui. Pra levar. Pessoal, vou ter que voltar. Já tava aqui no meio do caminho, quase chegando já. Eu vou ter que voltar, porque na hora que eu fui jogar o perfume em volta do lago, eu deixei cair o facão lá. E vou ter que ir lá pegar. Não posso deixar o facão lá. Vou ter que ir lá com o meu cajado. Buscar. Oh, meu Deus. Tem que andar isso tudo, pessoal. Oh, meu pai. Bora lá comigo. Vou pegar essa reta tudo de novo. Vambora. Ai. Vai chegando. Ó, eu consegui chegar. Não andei pegar o... O facão. Olha lá onde eu descei. Foi aqui, ó. Na hora de... Ai. Olha onde ficou. Vou pegar ele agora. Então, minha gente. Eu tô aqui no final da minha rua. Já estou voltando com a minha vassoura. Agora eu vou pegar essa rua todinha aqui. Até lá embaixo. Andando. E daqui a pouco eu tô chegando em casa. Chega lá. Eu mostro pra vocês o que abo. Colipou aqui. Nossa. Explodiu alguma coisa ali, Jesus. Não sei misericórdia. Um barulho horrível. Barulho horrível. Tá saindo fumaça. Parece curto-circuito. Sei lá. Parece bujão de gaste também. Não sei o que que é. Mas... Voltando ao assunto, gente. Já estou indo embora. Agradeço a vocês que me acompanharam até aqui. E... Dá o like, tá, gente? Por favor. Não assiste esse vídeo sem deixar a sua avaliação. Tá bom? Muito obrigado. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar pra vocês aqui, agora no finalzinho, os quiabos que eu colhi lá. É aquele quiabo gigante. É diferente. Tá bom? Obrigado a sua companhia. Obrigado a sua companhia, você aqui é muito bem-vindo. Você sabe disso, né? Eu amo muito a presença de cada um de vocês. Sou muito grata a Deus pela amizade, a companhia, de todos os amigos que tem canal, que não tem canal, que apenas é um seguidor. Você que é um seguidor também oculto, né? Não deixa like, não deixa nada, mas tá aqui me assistindo porque gosta de mim, né, gente? É porque tem carinho pelo meu trabalho. Eu agradeço muito a você também. E se você puder hoje deixar o like, eu vou ficar muito feliz. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Comenta esse vídeo aí o que vocês acharam. Tá bom? Vamos lá. Bora que tem a estrada pra andar, ó. Ui! Bora. Bora que bora que bora. Olha o sol. Pessoal, vou falar com vocês. Pra vocês assistirem os vídeos da minha playlist de motivação, tá? Ali eu sempre deixo uma palavra. Não deixe de assistir, não. Vai lá, dá uma curtida lá. Deixa a sua avaliação. Compartilha lá os vídeos de palavra, de motivação. Compartilha com uma pessoa que precisa ouvir, que você vai estar fazendo um bem pra alguém. Vai estar ajudando alguém. Vai estar abençoando a vida de alguém com o vídeo daquele. Tá bom? Se quiser compartilhar esse aqui também, pode compartilhar. De repente serve de inspiração, né, gente? Pra alguém. A gente tá vivendo tempos tão difíceis. E é tanta coisa ruim que as pessoas vê, né? Tanta notícia ruim. O intuito desse canal aqui é levar pra você um novo recomeço. Uma nova história. Em Cristo. Todos os dias você pode escrever a sua história. Você que escolhe. Qual é o que vai gerar na sua vida é você que escolhe, né? Se você quiser que, mesmo independente das lutas que você esteja passando, se você quiser ficar curtindo as lutas, você vai ficar curtindo as lutas. Agora, se você quiser se alegrar em Cristo, a alegria do Senhor é nossa força. Só você escolher. Tudo na vida é questão de escolha. Caminho. Tá vendo esse caminho aqui, ó? Eu sigo nele se eu quiser. Se eu quiser, eu viro à esquerda. Mas eu quero seguir nele. Eu quero seguir reto. Porque eu quero chegar no meu ponto final, que é a minha casa. Então, a vida é a mesma coisa. A gente tem escolhas na vida. E essas escolhas nos geram consequências. Então, lembra disso. Que tudo que você escolher pra tua vida vai te gerar consequências. E você tem que estar preparado pra enfrentar as consequências dela. Então, saiba disso. Tá bom, queridos? Fica com Deus. Obrigada pela companhia, pelos comentários que vocês têm feito no meu trabalho. Eu não sou perfeita, não tenho, assim, uma desenvoltura como eu queria ter pra falar com vocês aqui. Tô aprendendo, né? Porque não é a mesma coisa de falar quando você tá falando com uma pessoa, conversando com uma pessoa. Quando você pega uma câmera na mão, é outra coisa. Então, gente, é nervoso. Dá nervoso na gente. Eu fico um pouco nervosa aqui com a câmera, mas tô acostumando devagar. Poxa, mas tem tantos vídeos que você já postou. Pois é, pessoal. Mas todos eles eu tô aprendendo. Cada vez que eu pego essa câmera aqui, eu fico muito preocupada, né? Com o que vocês estão absorvendo aí do outro lado. E que seja bom pra você, que seja bom pra tua casa, tua família. Obrigada mesmo aí pelo apoio que vocês têm me dado. Meus amigos, minhas amigas. Obrigada mesmo. E daqui a pouco eu tô chegando em casa. Tchau. 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 Tchau.